Oi, gente! Hoje eu quero apresentar para vocês a coleção Turma da Mônica Toy, da Fabricarte. Tecidos lindos, muito coloridos, dessa turminha que faz sucesso aí, tanto para as crianças como para os adultos. Tecido 100% algodão, com a qualidade Fabricarte que você já conhece, em cinco estampas. Essa estampa aqui vem todos os personagens, e aí tem a estampa só do Cascão, só da Mônica, só do Cebolinha e só da Magali. A coleção Turma da Mônica Toy está linda, 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 e já disponível no Bazar Horizonte para você. Comprando aqui você recebe em qualquer lugar do Brasil. Já passa lá para garantir seu tecido Turma da Mônica Toy.